Então pessoal, isso aqui é um trabalhinho para a disciplina sensoria dos semi-condutores, tá? Onde ele vai servir aí de motivação para quem está começando a estudar essa disciplina. Pequeno aparatozinho onde eu estou usando aqui um diodo, um retificador comum, para medir a temperatura do ambiente, tá certo? Então esse aqui é o circuito. Um circuito bem simples, é um potenciômetro de 10K, tá? E um diodo, um N4148, tá certo? Então, a própria lei já dá que a tensão de saída dele vai ser proporcional à tensão térmica e à corrente que passa pelo circuito, tá certo? Então a gente, estudando um pouquinho aí de eletrônica, pode descobrir essas equações, tá? De forma que a gente já tem aí que a tensão de saída, ela vai ser proporcional à temperatura, tá? De que forma, vai depender do tipo de construção do diodo, do transistor, tá certo? Esse diodo que eu utilizei, ele é um N4148, ele não dá pra gente ver, né? Nós temos aqui, nós temos aqui, a curva dele. Então o que foi que eu fiz? Eu regulei o circuito, o potenciômetro, pra ele ter uma corrente de 1 mA, tá certo? 1 mA. Agora, nesse dado momento, a tensão medida no diodo, ela tá bem proporcional à temperatura ambiente, tá certo? Esse escritório aqui, ele fica direto na laje, em cima não tem telhado, então é quente aqui. Como hoje foi o dia quente, e o ar-condicionado é bem antigo aqui também, então a temperatura aqui deve estar com volta de 25 a 30 graus Celsius, 26, que foi exatamente o que que tá dando aqui. Então a gente pode ver que tá dando 620 mA, tá certo? Mais ou menos, mais cedo, um pouquinho mais cedo, umas 5 horas, tava em torno de 617, 618, tá certo? Então, a gente, mais cedo eu fiz um gráficozinho, aqui, onde eu tive o seguinte, ó, olhando no gráfico do datasheet, 617 milivolts, equivale aproximadamente 26, 26 giros Celsius. Que por incrível que pareça, tá com uma grande precisão, tá bem próximo mesmo do que realmente é. E se eu aumentar a temperatura, eu vou ter uma redução da tensão. Então, bora ver, eu vou ligar aqui um secador de cabelo, que a tensão dele é próxima de 90 graus Celsius, quando tá bem perto. Bora ver pra quanto é que vai, ele vai pra mais ou menos 520 mA. Com a medida da distância aí que eu, se eu botar ele perto ou não, ele vai, quanto mais perto, menor a tensão, tá? Olhando no gráfico, a gente vê aqui que, pra 520 mA, a tensão, a temperatura é aproximadamente 22 giros Celsius. Então, se você pegar aí um secador de cabelo, você vai ver que realmente essa temperatura, perto da mão, é próximo disso, tá certo? Então, esse daqui é um exemplo de como a gente pode aplicar um circuito semicondutor pra medir uma grandeza física, pra utilizá-lo como sensor. Como vocês podem ver, esse diodo do retificador é um diodo bem barato, tá? Encontrado aí por 50 centavos, 1 real, tá certo? Apesar dele ser bem encapsulado, ele apresentou essa variação com a temperatura, tá? Justamente pelo fato dele ser bem encapsulado, ele tem uma, ele demora um pouquinho pra temperatura sair dele, ó. Então, ó, vocês podem ver que ainda não chegou no valor que tava. Tá subindo gradativamente. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Esse circuito, ele é bem simples. Ele realmente pode ser utilizado, se você quiser fazer aí um sensor pra medir a temperatura do volume do carro, ou pra medir a temperatura do CPU, do computador, você vai conseguir fazer ele com esse circuito bem simples. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado.